Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Câmera bem, mostramos Fusion 06 2006, vamos mostrar 2010 que já é 2.5 Entrada parcelinhas, vai, de R$ 799, já mostra aquela Land Rover a diesel Câmera bem, bonita hein, tem 80 mil quilômetros, manual, chave cópia, nota fiscal de cinema Entrada parcelinhas de R$ 1.899, é, é um carrinho que Ela é mais ou menos R$ 80 mil, vamos fazer o seguinte De R$ 84,900 por R$ 81,900, é a mais barata da Web Câmera bem, vamos mostrar aqui Fiesta Sedan, entrada parcelinhas de R$ 499, ágil LTZ, completinho, entrada parcelinhas, vai, de R$ 699, o carro é lindo hein, Câmera bem TR4 2012, automática, 4x4, temos 12 e temos 13, temos 5 e temos 6, enfim, para todos os gostos e para todos os bolsos O carro é estado de zero, é o único dono, entrada parcelinhas de R$ 999, Câmera bem, vamos mostrar Gol 2011, com ar condicionado, direção, vidros e travas Entrada parcelinhas de R$ 599, Meriva, é uma Joy, essa é completinha, ponto 8, Flex, entrada parcelinhas de R$ 599 também Vem, vem comigo meu Câmera bem, vamos mostrar aqui, Sandero 2014, o que que tem? Tem 4 portas, tem Super Calota, já viu aqueles anúncios da concessionária? É Super Calota, pintura perolizada, metálico, vidros degradê, antena de teto, é meu amiguinho Viu, cheio de tchê tchê tchê, entrada parcelinhas de R$ 599, Câmera bem, Fiesta, esse é um hatch Ponto zero, entrada parcelinhas de R$ 499, Ciana 12, direção, vidros e travas, entrada parcelinhas de R$ 699 São 25 anos de mercado, são mais de 300 oportunidades Câmera bem, e vamos bater no peito, se você indicar um amigo seu e ele vier para a Vila Real e comprar um carro Indicou, comprou, você ganhou R$ 500, é meu amiguinho, festival de prêmios Vila Real Veículos É, são 25 anos de mercado, são mais de 300 oportunidades em estoque O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? É, feliz foi Adão que não teve sogra no reino de caminhão, não aguenta? Bebe leite, Vila Real Veículos, já já com mais ofertas, é Vapit Bull, então sabe aí